Olha, Matagal, em praça do Parque Universitário, aqui na capital, deixa a moradora na bronca. Meu Deus, vamos ver! Tô aqui no bairro Parque Universitário, aqui ó, tô na bronca, entendeu? O povo aqui clama, aqui, entendeu? O pessoal da prefeitura aqui mandar um... mandar o pessoal pra limpar esse Matagal aqui, né? Que tá saindo muita cobra aqui, que é correndo atrás das crianças, entendeu? Tô na bronca aqui. Manda um brinquedo também aqui, manda o prefeito vir aqui e colocar um brinquedo pras crianças aqui, porque tá feio o negócio, entendeu? Tô na bronca no bairro Parque Universitário, Cuiabá.